Solte suas ferras, saia onde, saia onde, saia onde, saia Entre essa festa, me leve o que agora? Me leve com você, seu sonho mais novo Chava, chava! Eu quero ver seu corpo, como você quer o corpo do jogo? Lindo, leve, solto Solta a dança, tá bonito agora, vamos A gente vai ser, se mexe, só se lança, se engança A nossa festa, me leve o que agora?